Estados e municípios receberam mais de um bilhão e meio de reais para investir em programas de educação básica. Os recursos são do Salário Educação de Janeiro, distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. São 732 milhões de reais para as redes estaduais e distrital e 835 milhões de reais para as municipais. O repasse a cada beneficiário pode ser conferido no portal eletrônico do FNDE.